Ele começou a olhar quem eram esses novos ricos e o que esses novos ricos faziam. Então é mudança de mentalidade efetivamente. Eu conheço pessoas, se você conhece, me estive aí em alguns dos nossos canais, você está nos vendo, ah, e me encaixo nelas porque estou em processo de evolução, e falam assim, gente, você não acordar às sete da manhã e sair pra minha empresa e não sair às dez horas da noite, que não sei o que, papapai, eu me sinto uma inútil. E muitas vezes eu pergunto pra aquelas pessoas, durante todo esse período lá dentro da empresa, você é trabalho? Ah, tem hora que eu estou fazendo alguma coisa, tem hora que eu não estou, tem hora que eu estou fazendo... A pergunta é, você quer tempo ou qualidade do seu trabalho? O que ele percebeu? Que é possível tocar um negócio no gratinho com o mínimo de esforço. O que ele pensou? Cultura dos novos ricos, liberdade financeira e alta mobilidade. O melhor momento pra realizar seus sonhos é agora. Não é preciso ser milionário pra reter esses dois componentes. A flexibilidade e a mobilidade são elementos cruciais para uma vida luxuosa. Você pode escapar da ideia de viver pra trabalhar e trabalhar pra viver, que a gente conversou no início. Você pode mudar sua abordagem. Por exemplo, a aposentadoria não deve ser encarada como uma luz no fim do túnel, um dia prometido, pra ter essa liberdade. Ele fala, por que não aproveitar o momento agora, de quando você é jovem, que é fácil mudar o mindset, que é fácil encontrar ajuda, é fácil ter pessoas que vão contribuir com você. E aí ele pede pra gente fazer quatro perguntas. Olha só. O que estaria fazendo da sua vida se não tivesse que trabalhar? Eu estarei visitando minha família em São Paulo, aproveitando pra visitar alguns tios no Paraná, ajudando os meus irmãos a pensarem em coisas também pra eles serem lucrativos. Enfim, fazendo bastante coisa legal. E qual o seu grande sonho? Qual que é o seu grande sonho? Vivi, eu não tenho um grande sonho assim. Toma de vida. O seu grande sonho profissional. O seu grande sonho. Sabe por que é importante a gente falar de propósitos? A gente já falou de propósitos e valores. Porque se, por exemplo, o seu propósito de vida é ter uma família, com certeza você não vai ser uma pessoa que vai ser um workaholic. Você sempre vai beneficiar o seu momento com a família. Então o emprego ideal pra você vai ser aquele que te der liberdade pra você estar com a sua família. Então pense qual que é o seu grande sonho. E aí ele fala assim, qual que é o seu maior pesadelo? Qual que é o seu maior pesadelo? E qual é a pior coisa que pode acontecer se você seguir o seu sonho? Essa coisa é maior ou menor que o seu sonho? É importante utilizar essa técnica aqui, ó, para eliminar distrações. Olha só. Monte sua lista de afazeres de amanhã antes que o dia termine. E aí ele fala o seguinte. Coloque lá uma situação e diga, um trabalho pra fazer. Exemplo, via 98. E aí eu tenho que responder pra mim mesma. Se eu fizesse só isso na segunda-feira, eu me sentirei produtivo? Se eu responder não, é porque aquilo não é importante pro meu dia. Como pra mim é, segunda-feira é crucial. Não realize múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Sempre falo hoje nas empresas. Aquele profissional que chega e fala assim, eu faço de tudo, desconfie. Porque pode fazer de tudo, mas nada muito bem feito. Aqui na Voito com certeza deve ter uma meninada aqui que pode me ajudar a pensar mais nessa automação. O que eu tô trazendo pra vocês é que ele fala que dá pra fazer. Encontrar uma tal de uma musa. O que é a musa? Musa é aquele trabalho que você gostaria de fazer, sabe fazer e vai fazer. Que é isso aqui. É um negócio que você conheça, esteja disposto a tentar e que possua uma grande demanda. Como é que eu encontro isso, Lili? Ele dá os exemplos que a gente pode encontrar isso aqui. Identificando as tendências pelo Google. Identificando tarefas possíveis de serem realizadas por outra pessoa. E também ele fala da assistente virtual. Então senta, faça um brainstorm sobre os produtos e serviços desse mercado específico e vai empreender. O negócio é que a gente já conversou aqui, vou repetir. A gente começa do final. E aí a gente fala que tá dando errado. A gente quer abrir um negócio, a gente não sabe se o negócio vai, é bom, se eu sei fazer. Por exemplo, eu não sou confeiteira, mas eu adoro bolo. Eu vou abrir uma confeitaria assim antes fazer um curso de confeiteiro ou arrumar um confeiteiro bacana? Não, né? Ou vou abrir uma confeitaria onde não há demanda nenhuma? Não, né? Então ele fala que é a gente olhar, achar essa musa. Qual que é a sua musa? E por último, a libertação. Que ele diz que, como criar a semana de apenas quatro horas de trabalho. Para isso acontecer, você precisa se basear em todos os passos anteriores. Seguindo ali, aquelas seguintes ideias e o seguinte. Uma delas, mudar o seu emprego para que você consiga trabalhar remotamente. Ele fala, fale com o seu chefe e vá para casa. E seja cinquenta vezes mais produtivo em casa. Assim, o seu chefe verá que você tem condições de ficar em casa e não precisa ficar nesses ambientes. Ainda no Brasil isso não é muito comum, o trabalho remoto, né? O trabalho em casa. Eu gosto muito. Quem não é trabalhar em casa? É trabalhar onde eu estiver. Se esforçar para produzir o do que consegue em teu trabalho. Ei, poxa, o chefe trabalha pra caramba em casa, né? E construir novas oportunidades durante esse tempo. Você está em casa, está fazendo uma coisa para o seu chefe, você está construindo novas possibilidades. O fato é que a gente confunde. Não pensar em trabalho demais com procrastinação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Procrastinar, a gente procrastina até nas oito horas que a gente está sendo pago para ficar no trabalho. É diferente. Trabalho é... O contrário de não trabalhar é o que? O lazer. Não é a procrastinação. É a folga. É o descanso. Né? Os italianos falam labor. Laborar. Laborar é fazer com amor. Olha que engraçado. E hoje, quando eu discuto com algumas pessoas, que eu falo, gente, quem não gosta do que faz, não adianta que não vai ter sucesso. As pessoas falam assim, a gente não tem que gostar não, querida. Tem uns boletos para pagar. Eu pergunto, está pagando, amada? Os boletinhos estão sendo pagos, queridinho? Ah, tá não, eu estou com a dívida desgramada. Então, tá bom. E aí, galera? E o que fazer com o tempo livre? O principal ponto do livro é que os recursos mais valiosos da nossa vida é o tempo, né? Que a gente já falou, e não o dinheiro. Então, para isso, não vale a pena gastar tanto tempo trabalhando para ganhar dinheiro, sem conseguir aproveitar tudo o que ele proporciona. Então, trabalhamos, ganhamos dinheiro e aproveitemos. Vamos fazer essa dosagem. Vili, está difícil. Não estou conseguindo entender ainda. Isso não entra na minha cabeça. Sujeiro. Outro livro para você ler. Mindset. A gente tem ele aqui. A gente falou sobre ele. Esses livros vão te ajudando a você crescer. O que você pode fazer depois da transmissão? Reduzir sua jornada de trabalho. Entendeu? Trabalho, de ir lá, de estafa. Ah, mas eu amo o que eu faço. Ok. Ninguém está dizendo para você não amar. Mas observe os gatilhos ou então os gargalos do seu dia para ver se você não tem uma horinha ou duas a mais para você. Eu acredito que você tem. Não estenda a esperar até a aposentadoria para aproveitar a vida. Olha, nós falamos no livro anterior sobre guardar dinheiro e poupe. Aposentadoria não é sinônimo de grana não, tá? E entender como aumentar a sua renda no álbum. Como é que você pode aumentar? Vendendo mais, levando um bolo para vender, fazendo alguma coisa. O que mais você pode fazer? Pegando um frio, um bico. Hoje trabalhar pela internet. O que você pode fazer? Pense nisso. Às vezes você está oito horas dentro do seu trabalho ganhando um X valor com mais duas. Você diminui lá e pega duas. Você ganha o dobro daquilo que você está fazendo. Só precisa ter um negocinho chamado disciplina. E ó, mudança de mindset. 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 A CIDADE NO BRASIL